Música Nós temos aí um tempo não enorme, mas conseguimos aí um espaço bastante grande até as 5h30 para o debate com a audiência entre nós, como vocês quiserem Eu fico muito feliz com esses fóruns, mesmo que talvez a audiência não seja equivalente ao tamanho do problema que a gente está discutindo mas é a troca do conhecimento para mim Ah, desculpa, meu nome é Ana Paula, eu sou professora na Faculdade de Engenharia Civil mas a minha linha de pesquisa é dentro da área de comportamento ambiental ou seja, uma engenheira que está tentando entender um pouquinho de psicologia Enfim, voltando, eu acho que a ciência ambiental é uma ciência extremamente interdisciplinar e é isso que faz dela essa convergência tão grande de conhecimentos e discussões Eu queria entrar um pouco nessa área de risco e incerteza e voltando um pouco para a outra mesa também Primeiro porque o risco e incerteza dentro da psicologia ambiental, não é que ela é bem definida mas ela é entendida como também uma limitação do processo cognitivo Não é só uma percepção da sua relação com o ambiente, mas também uma dificuldade que nós temos em associar e trabalhar informações em alta quantidade Não é uma deficiência, mas é uma limitação própria do cérebro e isso acaba causando uma dissociação de tempo e espaço Então a política ambiental, as mudanças climáticas, como elas foram vindo ao longo do tempo apresentadas, principalmente para a população que não tem esse conhecimento técnico ela foi muito, principalmente na década de 80, muito negativa criava essa limitação muito grande, essa culpa muito grande e automaticamente o nosso cérebro vai criando essa dissociação Afinal, eu não estou vendo a consequência Então a população nunca via a consequência Nunca via a consequência porque cadê o limite? Onde está o limite? E daí vem também a saliência das análises de impacto ambiental por causa do problema da fronteira Eu trabalhei com análise de ciclo de vida e hoje mesmo estava em uma banca sobre isso e determinar essas fronteiras e determinar onde você vai colocar esses impactos e fazer a ponte entre a mudança climática e as atividades humanas o fato de você usar o celular, o fato de você andar de carro ou andar de Uber ou andar de bicicleta essa saliência é muito grande e você acaba perdendo essa perspectiva Aí vem a causa do princípio de precaução que o Ademar estava falando antes que acaba sofrendo na espera do indivíduo na compreensão do indivíduo por causa do conhecimento que ele tem precário do ambiente e da ligação entre as suas atividades e as consequências de mudanças climáticas A gente está falando de mudança climática mas existem outros impactos regionais e locais que são intensificados também pela mudança climática mas que são tão importantes como acidificação, eutrofização, etc. Então ele não consegue mais fazer essa relação E daí vem toda aquela questão que é muito bonita no papel mas que eu discordo e daí eu deixo espaço também para discordarem de mim mas eu não gosto do termo consciência ecológica Primeiro porque limita a responsabilidade do indivíduo sobre as suas ações Segundo porque por mais que eu leia dentro da psicologia e principalmente da psicologia ambiental a consciência é muito limitada A gente consegue processar informação A gente não tem nem acesso a essas informações E eu acredito muito mais na motivação através da responsabilidade da responsabilidade ambiental porque a responsabilidade é limitada Eu só posso ser responsável E daí vem a necessidade de eu usar no meu dia a dia o princípio da precaução Então era basicamente assim Dentro da perspectiva de vocês o que é essa área de conhecimento e do indivíduo mesmo O papel do indivíduo Porque a gente discute muito de sociedade Qual é o papel do indivíduo dentro de tudo isso daí? Como vocês entendem o indivíduo? Bom, boa tarde Meu nome é Laissa Eu ainda estou na graduação Então meu conhecimento nessa área ainda é bem iniciante mesmo Por outro lado, acho que a minha vivência é um pouco mais prática Eu trabalho com algumas comunidades tradicionais E a minha pergunta vai para você Desculpe, José Elias Porque, assim, pela sua fala Você, inclusive, usou o termo capitalismo sustentável E isso para mim parece algo extremamente Pelo termo em si Meio inaceitável Porque Sei lá, se a sustentabilidade É o uso dos recursos De forma que não comprometa as gerações futuras Eu queria, então, pensar dentro do capitalismo sustentável Qual é exatamente essa geração Essa população que está sendo pensada E eu nem preciso pensar muito Acho que em população futura Porque, no momento atual, já existem muitas gerações Extremamente comprometidas Talvez não seja o caso aqui nosso Sei lá Aqui no ambiente Unicamp, academia Onde a gente está discutindo Sei lá, como o uso das tecnologias Realmente melhora o nosso bem-estar Eu estou pensando em populações Primeiro que Eles não têm o poder sobre a tecnologia A tecnologia não foi criada para eles Assim, claro, né Todo um pensamento De que não iremos beneficiar toda a sociedade Mas O que eu vejo, assim Pelo menos em populações indígenas Eles já terem um total comprometimento Da sua vida Num nível físico e num nível cultural Não só porque A tecnologia, calma Vai te dar alimento Vai promover o seu bem-estar Mas, no nível cultural Muitas populações estão sendo decimadas A população camponesa já não tem mais O seu conhecimento está totalmente Até um pouco ineficiente hoje Por conta das mudanças climáticas Ele não sabe mais Qual é o seu papel Como agir Frente a tantas modificações Então, eu queria entender melhor Esse sentido do capitalismo sustentável E, bom Porque capitalismo sustentável No título do evento Também fala meio ambiente Mas parece que o ambiente Entra aí só mais como um recurso Na conta Meu nome é Murilo Eu sou aluno da Faculdade de Engenharia De Arquitetura e Urbanismo Minha pergunta Eu direciono para a professora Leila Nos primeiros slides Dizia que uma das hipóteses Era que A perspectiva de mudança climática De problema ambiental Transcendia a questão nacional E daí realmente Muita coisa tem Que é O capital financeiro é global O problema de mudança Climática é global Comunicação é global Mas muita coisa também não é A produção de cada país É local Como que cada país Quer se inserir No mercado internacional Estratégicamente Até os efeitos do problema Também são Então, o que significa isso? Boa tarde Meu nome é Laura Eu tinha uma pergunta Para fazer de manhã Mas não deu tempo Mas vou perguntar De toda forma A questão sobre o crescimento zero Ser aplicado aos países Com maior nível de desenvolvimento Qual o critério Que é utilizado Se é A riqueza total do país Ou a distribuição de renda Porque muitos países desenvolvidos Ainda são muito desiguais E ainda assim Tem muita pobreza Por exemplo Os Estados Unidos Como que seria O enquadramento De quais países Já podem Aplicar o crescimento zero Obrigada Podemos responder Essas questões E depois Se tiver mais Nós retomamos Começar, Lina? Eu vou responder Essas questões Então A primeira Da Ana Paula Que é sobre A questão Da importância Do indivíduo Nessa questão Eu acho Eu acho que essa É uma questão Fundamental Ela está muito Por exemplo Desculpe Ela está muito Por exemplo Presente Em toda a reflexão Do Guinness Do self Responsável Do Do indivíduo Do indivíduo Que acaba mudando O seu próprio estilo De vida Para se contrapor A uma situação De status quo De degradação ambiental Uma situação de violência A uma situação De de risco Etcetera Etcetera Ao mesmo tempo Quando a gente Pensa na alta Modernidade E quando a gente Pensa nessa interface Entre a alta Modernidade E a pós-modernidade O indivíduo Enquanto Como nós o conhecíamos Perde muita A sua ação Na perspectiva Da ação política Eu entendo Quando você questionou A coisa da consciência Ecológica Porque esse indivíduo Pós-moderno É um indivíduo Fragmentado É um indivíduo Difuso É um indivíduo Que não é mais Responsável Pelas suas Ações políticas Então O que eu acho Que a gente tem que fazer Realmente É tentar ver O quanto Esse indivíduo Já é um indivíduo Fragmentado Já é um indivíduo Difuso E ainda o que resta Do indivíduo Que é politizado Que epistemicamente Ainda está pensando Em uma perspectiva Mais holística Mais globalizada E que pode Agir Agir Politicamente Em relação A sua pergunta Eu acho Que Cadê Eu achei A sua pergunta Muito interessante O que eu coloquei Eu concordo com você Totalmente O que eu coloquei É que a questão ambiental Ela transcende Nas suas várias dimensões A perspectiva Nacional Quando você Pensa Por exemplo Na perspectiva Das mudanças climáticas É um pouco O slide Que eu coloquei Daquele paper Que foi Publicado Na Science and Technology Que é A poluição atmosférica Sendo Proveniente Da Ásia E atingindo Estados Como a Califórnia É você O que aconteceu Em Chernobyl No norte Que não tem Não diz respeito A poluição As mudanças climáticas Mas diz respeito A um evento extremo O que aconteceu No norte Da Europa Acarretou situações Em várias Localidades Do mundo Então é nessa perspectiva É que A problemática ambiental Transcende A perspectiva Nacional Não que Não haja Questões Que exigem Respeito Ao local Eu acho Que a análise Transescalar E multiescalar Ajuda a gente Inclusive A pensar A localidade De uma forma Mais globalizada Bem A questão Que me foi dirigida Diretamente Sobre a qual Evidentemente Eu devo Mais explicações É sobre o capitalismo Sustentável Mesmo assim Eu queria Antes falar Dar uma palavrinha Sobre a questão Do crescimento zero Que foi uma pergunta Feita agora Há pouco Também Não necessariamente Dirigida a mim Por que Eu queria dizer Em primeiro lugar É o seguinte Eu acho Que essa Ideia de crescimento zero Quando ela foi lançada Muito 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 Problemática E eu acho Que ele não devia Ficar repetindo Por que A primeira questão É o seguinte Quando lançaram Essa ideia De crescimento zero Obviamente Estamos se referindo Ao PIB A minha maneira De medir O crescimento Da economia É o PIB Não estava em discussão Se era o PIB Ou não era o PIB Então nesse sentido Era o seguinte Nós temos que ir Para o PIB zero Essa é a mensagem Do PIB Então Portanto A gente tem que ir É Para o PIB A variação do PIB Anual Tem que ser zero Essa é a ideia Bom Acontece que nós estamos Numa discussão Completamente diferente Repetir crescimento zero É como se a gente estivesse Recuando uns 30 anos Na discussão Porque hoje A palavra mais razoável A expressão mais razoável Tem sido Prosperidade sem crescimento Isto é O que está na tese De prosperidade sem crescimento Eu acho o seguinte Alguns países no mundo Já estariam Suficientemente amadurecidos Como sociedade Em circunstâncias políticas Etc Para discutir uma agenda De prosperar sem crescimento Mas Espera um pouco Não é pelo PIB E nem pelo GPI Que é Tudo bem É razoável Mas você sabe Que existe um monte De problemas De dificuldade Você citou Daniel Quando você falou Enfatizou muito O estudo que você fizer E tal Que eu acho Super positivo Que tenha sido feito E tal Exercício pro Brasil Mas você enfatizou mais O fato de que Meio que as metodologias Não são uniformizadas Mas não é só isso Tem um problema sério Em qualquer metodologia Dessa É que quando você Tenta avaliar Você tenta fazer A tal valorização Dos elementos Do meio ambiente Não sei o que É sempre Super discutível Então Se você vai discutir Com os estatísticos Da ONU Que calculam Os PIBs Não sei o que Eles vão sempre achar Que isso aí É uma coisa Extremamente duvidosa Por isso Eu queria insistir muito E queria pedir Para vocês estudarem Mais o relatório Stiglitz Sem fitossí Que eu entendo Que o pessoal Aí do FMI Da ONU Não sei o que Não dê bola Mas a gente tinha Que dar mais bola Primeiro Porque a questão Que eles dizem É a seguinte Não se trata Mais de medir Produção O PIB Por definição É o produto Interno Grupo E a primeira questão Não é A perspectiva Do produto Era importante Porque Para o Cousins Era período Da guerra O pessoal Que criou A contabilidade Nacional E inventou PIB Estava pensando Na reconstrução Pós guerra Então produto Mas hoje Nós teríamos Que ter uma medida Do desempenho Da economia No consumo E num tipo Específico De medida De consumo Que é o consumo Domiciliar Ajustado Não dá tempo De ficar explicando O que significa Consumo Domiciliar Ajustado Mas é um ajuste Inclusive Que leva em conta A questão Da desigualdade De renda É o que eles Propõem lá Não caminhou A proposta Ficou Foi um relatório Foi lançado Teve um certo Uma certa audiência Mas As organizações Internacionais Por exemplo Que poderiam ter levado Mais a sério Esse relatório Até agora Aparentemente Não querem Enfrentar Essa discussão Então eu entendo Que se trata De uma questão De prosperidade Sem crescimento Nos países São muito poucos Que já teriam condições De discutir uma agenda Discutir publicamente Porque teria que ser Uma decisão democrática Alguns já começaram Já teve debate No parlamento Da Áustria Por exemplo Sobre adotar Uma agenda De prosperidade Sem crescimento Convidaram Inclusive O Tim Jackson Para ir lá Mas Sempre lembrando Disso É o seguinte Que se a gente Não se livrar Do PIB Essa discussão Fica Aí tanto faz Se é com Sem crescimento Zero Enfim Eu acho Primeiro Resumindo Que crescimento Era uma expressão Infeliz E segundo Queria chamar atenção Para o fato De que a gente Tem que se entender Sobre qual é a medida Desse crescimento Do que Crescimento Do que Se é produto Se é consumo Se é familiar Bom Agora eu vou entrar Então na questão Da contestação Que é muito justa Em relação A questão Do capitalismo Sustentável Pressionado Pelo tempo Eu só defini O que eu entendia Por sustentabilidade O que eu entendo Por sustentabilidade Isto é o que eu quis Enfatizar É que Quando você usa A expressão Sustentabilidade Necessariamente Você tem que estar Pensando Numa equidade Intergeracional Essa é a ideia Central Seja qual for A definição Eu não tive tempo De entrar Na discussão Sobre o capitalismo E aí É muito importante Que a gente Nós teríamos Que entender A única coisa Que eu falei É o seguinte O capitalismo Já demonstrou Que é um gato De sete folhas Mas isso é muito pouco O que eu quero dizer É o seguinte O que a gente Está entendendo Por capitalismo O que o Marx Entendeu Por capitalismo Ou o que o Brodel Entendeu Por capitalismo Coisas completamente Diferentes Por exemplo Não são as únicas Qual é a minha Isso é um objeto De reflexão O tempo todo Para mim Sobre a história Mas qual é a minha Percepção É que o capitalismo Com certeza Vai ser superado Por algo Que será superior Está certo? Modo de produção Modo de produção É muito econômico Do meu ponto de vista Capitalismo Hoje em dia Quando a gente fala Capitalismo A gente está falando De coisas muito mais amplas Que não se refere Só à dimensão Do modo de produção Mas vamos lá No Marx Tem essa contradição Ou esse dilema Pior que contradição Porque Nos escritos Mais científicos Ele sempre admite Que o capitalismo Só poderá Se encerrar Sendo superado Por uma outra maneira De organizar a sociedade Que necessariamente Será superior ao capitalismo Mas para que isso acontecesse O capitalismo Tem que amadurecer Isso é nos escritos Mais em que ele está Raciocinando mais Em termos científicos Só que o Marx Ao mesmo tempo Foi um revolucionário Um grande revolucionário E por ter sido Um grande revolucionário Ele quis apressar a história Então tem um monte De outros escritos dele Que dá a impressão Assim Que você pode acabar Com o capitalismo A hora que você quiser É a tomada Do palácio de inverno Aí Aí veio o que veio A gente conhece A história do bolchevismo Começou muito cedo O desprezo pela democracia Pelos bolchevistas Lenin Trotsky Todos eles juntos Mas muito influenciados Pelo Marx Porque era aquela ideia De que isso é possível Não é essa a discussão Que nós estamos fazendo De se nós seríamos capazes Ou não Porque nós somos Nós vivemos tanto mal No capitalismo Que nós queremos Superá-lo A discussão é Como que será Essa superação O que será Esse pós-capitalismo Já está mais ou menos Claro que não será O socialismo Isso acho que a história Já fez questão De demonstrar para a gente Que não será o socialismo Então o que é o pós-capitalismo Já dá para vislumbrar E aí Eu acho que é Um problema sério Para a discussão Que a gente teve aqui Porque é o seguinte Se tiver o tal colapso Não é o capitalismo Que está em questão É a humanidade Seja qual for A sua forma de organização Então eu não entendo Essa história De que o colapso Isso aqui acabaria Com o capitalismo Quer dizer O capitalismo Meio que está gestando O seu fim Porque vai ter Um colapso ambiental Essa aqui Era a discussão anterior Mas enfim O que eu disse Foi o seguinte Eu me dou o direito De duvidar Que não seja possível Um capitalismo sustentável Entendido Primeiro Com todas as ressalvas Sobre o que é Ou não é capitalismo E segundo Que eu estou entendendo O seguinte Será que Numa sociedade capitalista Seria possível Dar valor A geração estrutura Tanto quanto a gente Dá para as atuais É uma dúvida Que eu coloco Que é inferior A essa confiança Na consciência ecológica Eu também Concordo com a pessoa Que Com você Talvez não tanto Pelos argumentos Que você deu Mas eu acho o seguinte Eu não vejo as coisas Mudando por causa De um aumento Muito grande Da consciência ecológica Por exemplo Vamos pegar a questão Do clima Eu acho que eu já estou Exagerando no tempo Mais um É claro Mais essa só E aí eu encerro Vamos pegar a questão Do clima Se a gente Pega a evolução Toda Desde quando A ONU Criou o IPCC Por exemplo Porque aí já foi um ato Muito importante Aí assina a convenção De 92 Aí chega A Kyoto E agora chegou A Cor de Paris Se você Pega essa evolução Você vai ver que Aos trancos e barrancos Deu uma melhoradinha Eu não acho que é muito não Eu acho que a maior parte Das análises que eu vejo aí Do Acordo de Paris São muito Ilusórias Mas tem uma diferença Fundamental em relação Por exemplo Ao protocolo de Kyoto Que esse era um Treco Foi em 1970 Em 1997 Por uma série De fatores Mas enfim O ponto é o seguinte É que Eu não acredito Que os políticos Que são os decisores Primeiro Que eles Acreditem de fato Na ciência Ou se informem Com a ciência Esse diálogo Com a ciência Não é assim Então não é porque O IPCC Convenceu os políticos De que eles tinham Que fazer alguma coisa E também Não é uma questão De que eles De repente Falaram Pensaram Que é o seguinte Pô Avançou A consciência Ecológica Na sociedade E tal Então nós temos Que fazer Não O que eles perceberam De repente É que A transição As energias renováveis É muito melhor Para o capitalismo Do que insistir Nos fósseis É uma tese Controversa Porque eu estou Meio que dizendo Que é o seguinte Que é O avanço Das negociações climáticas Pode ser explicado Por uma espécie De funcionalidade Do próprio capitalismo Mas eu acho Que merece reflexão Nessa questão Desculpe Olha Temos Alguns minutos Aqui 11 minutos O seguinte Eu vou responder Rapidamente A pergunta Da Ana Paula Também E da Laura E eu queria Deixar uns Cinco minutinhos Para o Luiz Marques Falar alguma coisa Porque foi Se ele quiser Muito citado Sim Então eu vou usar Eu não vou Me alongar Tampouco O seguinte Eu acho que a consciência Psicológica é uma expressão Que serve Com todas as suas Limitações Tem um papel E não dá para imaginar A execução De políticas ambientais Sem o mínimo De aceitação Pelas populações Que vão De alguma maneira Pagar algum custo Foi de certa maneira No caso da Alemanha Mesmo que se diga Que a Alemanha Estava O governo alemão Estava de olho Na indústria De antipoluição Que é mais avançada Na Alemanha Mas o fato É que O governo alemão Subsidiou Os painéis solares Com bilhões E bilhões De dólares E a população A Alemanha Consentiu E achou muito bom Isso etc Dinheiro público Então Não dá para dizer Que a consciência Ecológica é irrelevante Por outro lado É possível Acho Que É possível não É evidente Que o custo De oportunidade Ou seja O fato Das alternativas No caso Por exemplo De energia Estarem ficando Mais barata Evidente Que isso é importante Porque na verdade Quando se fala Princípio da precaução Isso é uma coisa fundamental O princípio da precaução Ele Ele envolve Um elemento altruísta Por quê? Significa Deixar de Consumir alguma coisa Deixar de fazer Alguma coisa Em nome Da precaução Para evitar um risco Só que Sempre tem o econômico Por trás É sempre Tem um custo A aplicação Do princípio da precaução E esse custo Nunca deixa De ser faturado Então a humanidade É assim O altruíso Vai até certo ponto Mas quanto vai custar Para eu aceitar O princípio da precaução Então aí Um vai e vem Quer dizer Consciência psicológica Não é relevante Mas tampouco As condições objetivas Da transição Em termos de custo São relevantes Então É por aí Que eu vejo Segundo a questão A questão O problema Da Laura Da Renda Evidente que há Para não usar a expressão Para não usar a expressão Crescimento zero Vamos substituir Para estabilização Da produção material energética Per capita Estabilização Do throughput Estabilização Da produção material energética Per capita Como uma meta Dos países desenvolvidos Como a produção Material energética Per capita É uma média Mas há uma desigualdade A questão da Laura É bom Isso terá que ser feito Levando-se em conta Que existe Um nível de concentração De renda Sim O fato é que É uma questão política Importante A concentração de renda Então há que se ter Um cuidado em especial Na medida em que É muito mais difícil Distribuir renda Em condições De estabilidade De não crescimento Do que em condições De aumento Da produção material energética Então aí é um problema Que evidentemente Tem que ser pensado Está certo Como melhorar A distribuição de renda Porque esse é um fato Incontornável Há uma consciência política Hoje No mundo De que a concentração De renda é ruim Para nós estamos Acostumados a achar ruim Apesar do Brasil Não fazer nada Concretamente para mudar Quase nada Mas para nós É quase natural Hoje achar ruim A concentração de renda Não foi no passado Não se esqueça Não foi no passado A concentração de renda Era absolutamente natural E não é E não é muitos séculos atrás Não Certo? É como natural Tem casos Inacreditáveis Bom, enfim Até hoje tem escravidão Para dizer Aceita socialmente Na mauritana A escravidão é aceita Até hoje Enfim Bom Então é isso O problema de concentração De renda Vai ter que ser enfrentado Nos países desenvolvidos E muito mais Nos países subdesenvolvidos Então eu acho Vou encerrar por aqui Uma referência bibliográfica Sobre o princípio de precaução Não dá tempo de eu falar Nós estamos realmente Nos últimos minutos Mas é o seguinte Há pouco tempo Eu descobri um estudo Que está ainda em andamento De um cara chamado BOC B-O-2-C-H-I Conhece o nome E o princípio da precaução No Google Vocês vão localizar esse estudo E o que ele fez Foi fazer um estudo comparativo Da jurisprudência Dos tribunais Que é o que interessa Você vai começar a falar Em evolução da consciência ecológica Vamos ver o que aconteceu Com o princípio da precaução Desde que ele foi inventado Eu acho Que a discussão Sobre o princípio da precaução Normalmente Está muito mal colocada Infelizmente Não há um tempo Para fazer aqui Mas eu convidaria vocês A darem uma olhada Nesse estudo Que é muito atual E que ele mostra Entre outras coisas Que o princípio da precaução Só existe na Europa E mesmo assim Os tribunais europeus Têm entendimentos Muito diferentes Em que O que seria O princípio da precaução Na verdade Pessoal Eu pedi a palavra 30 segundos É para fazer um convite A audiência Que nós vamos ter O Encontro Nacional De Economia Ecológica No mês de setembro Na cidade de Uberlândia E eu gostaria De convidar todos vocês Para submeterem Seus trabalhos Para participar do evento Também A chamada de trabalho Está aberta Vai até dia 19 de abril Vocês podem entrar No site Da Eco Eco Ecoeco.org.br Lá vai ter o link Que vai direcionar vocês Para o site Então por favor Nos prestigiem Lá com a presença De vocês No nosso encontro Que vai acontecer Em setembro Lá em Uberlândia Obrigado Bom Eu vou Eu acho que não é O momento de engajar Um debate Evidentemente não Eu acho que o que era necessário Apenas Tentar Vamos dizer assim Modular É que todo debate Para que ele seja frutífero Ele precisa partir De premissas comuns Porque se não Houver premissas comuns Não é um debate E pode haver Inclusive concordâncias Mas essas concordâncias São simplesmente Fortuitas Elas não são reais Então concordo Com muito o que você falou É Porcentagem muito grande A pequena porcentagem Daquilo que eu discordo É o essencial O essencial Para mim É que Nós temos Duas Duas premissas diferentes Eu diria mesmo Dois pares De premissas diferentes A primeira premissa É que Você é um economista E portanto você está focado Na capacidade Do sistema econômico De responder A esses impactos Eu estou focado Nos impactos Quando eu vejo Os impactos E quando eu vejo A capacidade de resposta Do sistema Do sistema De organização Das sociedades contemporâneas Eu tendo muito fortemente A perceber Que os impactos Estão Muito embora As sociedades Estejam reagindo Fortemente a eles O problema É o problema Do ritmo Da evolução Dos dois processos Esse é o primeiro ponto Que eu acho Que é uma premissa Que não é uma premissa Não é uma discordância É uma premissa É um ponto de vista Diferente O segundo ponto de vista Que eu acho Que nós não levamos Em consideração É o fato De que tudo aquilo Que nós falamos Até agora Está sob um enorme Guarda-chuva Que é o guarda-chuva Da escala No fundo Tudo é escala Quando você fala O homem começou A interferir Na biosfera Desde o final Desde o começo Do holoceno Sim Mas se nós pensávamos Que todas as emissões De gravidade feita de estufa Que foram feitas Desde 1784 Até hoje Mais da metade Foram feitas Nos últimos 30 anos Então o problema O problema da escala É um problema Que recoloca Todas as dimensões Do problema A terceira questão E aí eu termino Que eu diria Como ponto de vista Diferente É que Na história Do capitalismo Houve Não na história Do capitalismo Na história Na história moderna Maquiavel Para nós Existe uma coisa Fantástica Que é uma espécie De grande matrimônio Entre a ciência E a sociedade A ciência Dizia alguma coisa Que era Era muito fortemente aceita E ela era muito Fortemente aceita Porque ele ia no sentido Que a sociedade queria Então quando a sociedade Quando a ciência diz Ah vamos fazer pesquisa Sobre a balística Pô legal Quero fazer guerra Vamos fazer pesquisa Sobre Você entende Que havia uma espécie De convergência De interesses Hoje essa convergência Não existe mais Então a ciência Está berrando Pelas quatro paredes Coletivos Não apenas pessoas Coletivos Estão berrando Pelas quatro paredes Mas não interessa Mais a nós Porque ela está dizendo Que não é assim Que deve ser a regra do jogo E portanto Nós tentamos encontrar De qualquer maneira Nós começamos a investir Na noção de dúvida Não, mas de repente Quando você citou o filme O conceito é Reasonable doubt Beyond reasonable doubt Claro que sempre existe dúvida Mas existe alguma coisa Que se chama Beyond reasonable doubt Quando você fala em beyond Você não está excluindo a dúvida Mas o que você está falando É simplesmente o seguinte Bom Dúvida sempre haverá Porque esta é a matéria De que a ciência é feita A ciência não é feita de certeza É feita de incerteza de dúvida Certeza é religião Entretanto Quando nós falamos em dúvida Nós temos que entender Qual é o grau de dúvida E quando você chega Por exemplo Quando eles falam em 66% Para mim isso Não é certeza Mas é suficiente Para entender que 66% de chance De nós ultrapassarmos 2 graus Em 2036 Funciona politicamente Como uma certeza Essa que para mim é a questão Então eu acho que Basicamente Esses três pontos O ponto que está faltando É o seguinte Quando eles dizem 66% 2 graus E etc A questão é saber o seguinte Caso Caso Passo dos 2 graus Acontece o que? O que a gente sabe que acontece? Que os eventos extremos Aumentarão em frequência Brutalmente Nós sabemos Que o nível dos oceanos Vai subir muito E nós sabemos Que vai ter A acidificação dos oceanos Não, peraí Eu estou supondo Que passou dos 2 graus Se foi por causa do metano Ou não É outra questão Isso não é comprovado Que passando de 2 graus Desencadeia o permafroste Mas o que eu queria te dizer Sobre a tua intervenção A parte inicial da intervenção Que eu acho muito justo Mas eu não acho Que para ter um debate Precisa ter as mesmas premissas Não acho Eu acho que Se nós ficássemos fechados Em uma sala Como o tribunal de júri ficou E tivéssemos pontos de vista diferentes É muito provável Que um dos dois convencesse o outro Num determinado número de horas ou dias Eu acho isso E a gente poderia partir de premissas Totalmente diferentes Como eles lá no último filme Cada um tem uma premissa Completamente diferente Preconceitos diferentes Então Assim Não é que Para fazer um debate Para o debate ser produtivo A gente tem que ter as mesmas premissas A gente pode partir sem premissas Mas a capacidade de convencimento Como nós não podemos fazer esse exercício Como a gente não pode Se fechar Numa sala Como se fosse um tribunal do júri Para ver quem que vai convencer o outro Eu proponho uma aposta Daqui a 15 anos Eu espero estar vivo Você certamente estará Mas eu Já vou estar perto Da minha expectativa Mas daqui a uns 15 anos Nós vamos A gente faz uma aposta Daqui a 15 anos Nós vamos achar Que estamos mais perto Do colapso Que te daria Mesmo que ainda não tivesse Nós concordamos Que estamos mais perto Do colapso Ou o contrário Bom É Certamente poderíamos ficar mais várias horas aqui Se houvesse tempo Eu gostaria de agradecer A presença de todos Acredito que Para mim pelo menos Foi um grande debate Enfim Confronto de ideias Valeu a pena E espero que para vocês Também tenha valido a pena O evento foi gravado Está aí disponível Vai estar disponível Para quem não teve Possibilidade de vir E desejo a todos Então Um bom retorno à casa Tudo de bom para vocês Obrigado 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 Obrigado